O seu vídeo já vai começar, mas antes, se inscreve no nosso canal e clique no sininho pra ativar a notificação. Isso é muito importante pra gente. Agora sim, bom vídeo! Meu, que legal te conhecer. O Breno falava muito de você. Verdade. Vinha nas fotos e já achava vocês perfeitos. Ai, obrigada. Ele é um fofo. Tô encantada. Ah, você que é uma fofo. Bom, vamos pedir. Tô com fome. Ah, eu também. Pode ser pequena pra quatro pessoas? Então, ela é... O quê? Eu sou vegetariana. O quê? Pois é. Não acredito! Como que você consegue ficar sem carne? Ah, é tranquilo. Já acostumei. Mas há quantos anos você tá nessa loucura? Há 12 anos. Há 12 anos? Você não come um bife, um churrasco, nada? De carne, nada. E frango? Carne de porco? Ela não come nenhuma carne, mano. Nenhuma? E peixe? Também não. Nem sashimi? Você não gosta de comida japonesa? Ah, até como. Mas só sushi sem peixe. Nossa. Tadinha. Deve ser horrível. Não, gente. É uma opção minha. Eu nem sinto falta. Bom, podemos pedir picanha pra três pessoas e salada pra ela. Pode ser? Não, pera. E se o médico falasse que você tá com anemia e precisa de mais proteína no corpo pra ter saúde, você comeria? Se você estivesse num deserto dez dias sem comer e achasse um prato só com carne, você comeria ou morreria de fome? É... Perdão, gente. É que eu nunca vi uma vegetariana. Eu achei que fosse coisa novela da Globo. É... Vocês vão... Vocês vão querer o quê? Não, não, não. Que perdão. Foi maravilhosa essa pergunta. A gente quer saber, sim. Se você tá no deserto com fome, comeria carne ou não comeria? Gente, na boa. Vocês estão sendo inconvenientes. Parece até que ela é um... Um ET. Mas é... Ô, Simone, a moça não come carne aqui há doze anos, ó. Desculpa, Fernanda. É curiosidade, sabe? Assim, eu amo carne. Não consigo viver sem. Eu também não. Um dia sem carne já ficou mal, mas né? Doze anos. Eu ia ficar com anemia, depressão, olho fundo. Por favor, gente. Já deu. Por favor. Calma, lindo. Tá tudo bem. Calma. Gente, eu não como carne faz doze anos, mas eu me alimento de outras fontes de proteína. Eu não tenho anemia. Minha saúde tá super boa. A gente pode continuar? Responde a do deserto, só pra... Pô, mano. Deixa eu responder. Sim, se eu tivesse com fome e só tivesse carne, eu comeria. Ah, bom. Podemos esquecer isso e continuar? Podemos? Desculpa. É que... Ai, tá. Tudo bem. Quem que falou que não come carne? Ela aqui, ó. Mas a minha você pode comer. Eu tiro todos os nervinhos, todas as gordurinhas e fica limpinha. Obrigada. Eu não quero mesmo. Gente, que menina estranha. E ovo? Você não come ovo também, não? Você conhece alguém vegetariano, vegano, tem intolerância à lactose, algum tipo de alergia? Manda esse vídeo pra pessoa. E se você tem algum tipo de alergia, alguma alimentação diferente, uma dieta diferente, escreva aqui nos comentários que pergunta mais bizarra que costumam te fazer. Ai, você não sei o que. Qual foi a mais bizarra? Escreve aqui, deixa o like no vídeo e se inscreve no nosso canal, porque a sua inscrição é muito importante. A gente costuma fazer vídeos do cotidiano pra você que passa por isso, se identificar, dar risada, alguém da sua família, algum amigo. Então agora com vocês, os erros de gravação. Se inscreva aí e bora seguir no Instagram. Agora bora rir. Valeu. Eu comeria. Coringa agora. Volta. Eu tô televisado. É porque? Eu tô televisado. Peraí, peraí, peraí. Vira não, Nathan. Peraí. Qual é o problema? Você tá rindo do Nathan? Thiago, Jota. Eu? Vai. Ah, mano, você tá tacanagem. Juro por Deus. Ah, mas vai por... Ela voltou por... Voltou. Não posso fechar. Jatariana mesmo, eu sou eu. Abre. Juro por Deus, calma. Tá bom, Thiago. Suportamos. É isso.